A partir do próximo domingo 17, a rodovia Inácio Barbosa, antiga José Sarney, vai passar a ser mão única aos domingos e feriados. A medida foi anunciada pela Secretaria de Turismo de Segipe, a fim de evitar engarrafamentos nos fins de semana. Assim, a rodovia irá funcionar apenas no sentido sul, nos domingos e feriados. A avenida Melício Machado, que é paralela à rodovia, permanece em mão dupla. A gente lembra que a rodovia Inácio Barbosa está em obras, em um projeto de revitalização por meio do Pró-Rodovias, que faz parte do projeto do Governo do Estado, o Avança Sergipe. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.